E essa parte, o interessante desse momento do jogo é que, eu sei que eu já disse isso um monte de vezes, mas existem momentos específicos em que a tensão, ela cresce muito, e eu tava muito, muito tenso nessa parte. Porque, tava evidente que a quantidade de segurança aí, tava pequena, isso aí tava evidente. Porém, o conflito inevitável com o Adam Smasher, tava cada vez mais claro pra mim. Em algum momento, não que ele iria, mas ele poderia aparecer. E o meu receio é que como a gente tá dentro de um, de uma, como é que eu vou dizer, a gente tá dentro de uma fábrica, não era bem isso. Mas enfim, vamos lá, vamos chamar de fábrica. Estávamos dentro de uma fábrica Arasaka, então, se houvesse um problema aí, a quantidade de reforço que apareceria pra tentar resolver o problema seria inacreditável. Imagine só, justamente dentro da sede Arasaka. Arasaka. E a gente precisava acessar o terminal central do local, e colocar o caco da Alt, pra que ela pudesse fazer, enfim, a mágica dela, o voodoo dela. Code Red Initiated. All employees are to remain where they are until the lockdown has been lifted. Alt. The shards in. Yes. How much time do you need to... It is done. Well, I'll be dead. Hell yes! It worked! So we can keep going. To Mikoshi. Mikoshi, Mikoshi, esse era o nome da parada que eu tava tentando lembrar nos outros dois vídeos. Agora, o que que a gente tem que fazer? A gente tem que ir no local onde tem a tecnologia Mikoshi e inserir, inserir não né, deixar a Alt, fazer a separação entre o Johnny Silverhand e a minha psique, a psique do V, e daí depois ela inseriria apenas um de nós no corpo do V. Porque, no caso, a gente, o Johnny Silverhand ficaria de fora. Porém, não seria mais a gente. Seria, seria um, como é que eu posso dizer? Bom, seria um eco, né? Seria um constrócto. Constructo. Vocês podem ver que a Alt, ela tá... Qualquer inimigo que aparece, qualquer adversário que aparece, ela derruba. A gente não tá precisando fazer nada, ela mesma tá fazendo. Tá vendo? A Alt tá matando todo mundo. Alt não, ela já disse que ela não é a Alt, né? Ela já deixou isso bem claro. Eu sou uma inteligência artificial que tem parte do eco da Alt. Mas esse trabalho, ele é muito... Nossa, eu já disse isso tantas vezes que... Mas a tensão dele foi pra mim a mais clara de todas. Vocês podem ver, a Alt tá dominando tudo. Tudo. As câmeras, ela tá controlando tudo. Olha quem chegou ali. Vocês viram quem chegou, né? Olha lá. Eu acho que o Adam Smasher, ele sofreu o impacto do tiro de 12 que o Sol deu nele naquele momento antes de ser assassinado. Aliás, a perda do Sol ali foi horrível. Horrível. O Adam Smasher é... Eu dei um curto-circuito no Adam Smasher que deu uma paulerada nele. Por isso que é bom... É... Traver a arma dele também, obviamente. Quando eu digo pra vocês que ser um Net Running, né? Um Trilha Rede nesse jogo faz diferença. É porque faz mesmo. Se não... Se não fosse eu soldar aquele tiro de 12 no Adam Smasher, e eu não tivesse algumas habilidades de Trilha Rede, essa luta teria sido infinitamente mais difícil. Lembrando que eu tô jogando no nível difícil. Eu não tô jogando no nível mais difícil de todos, mas eu tô jogando no nível difícil. E eu já tive NPCs menos perigosos que o Adam Smasher que me deram muito mais trabalho. Nossa, infinitamente mais trabalho. Mas a parada toda foi justamente o que eu tô dizendo. O fato de eu ter invadido esse estabelecimento, né? A sede da Razarka com os dois Aldecaldos. E eu solta esse sacrificado ali, ao invés de ter tentado levantar e correr, ou alguma coisa assim, ou rolar e tal. Ele não, ele sacrificou a vida dele pra dar um tiro de 12. Que causou um grande impacto já inicial no Adam Smasher. E eu em seguida usei duas habilidades de Trilha Rede que... Adam Smasher. Enfim, o sacrifício que ele fez ali ajudou a gente a combater o Adam Smasher. E as habilidades de Trilha Rede também foram de grande valia. Mas olha só, quando eu confrontei o Adam Smasher ali, eu tinha duas opções. A primeira era o que eu ia dizer. Johnny Silverhand mandou um abraço ou eu ia citar o nome do sol que o Adam Smasher tinha acabado de esmagar a cabeça. E eu achei que seria muito mais importante, mais forte, mais emblemático eu falar do homem que sacrificou a vida do que falar assim... Johnny Silverhand mandou um abraço, atário. Enfim, minha escolha. E a segunda escolha é que você pode ou não matar o Adam Smasher. Você pode deixar ele vivo. Interessante isso, né? Mas eu não consegui. Deixei muitos vivos, mas o Adam Smasher eu não consegui. E aí está a tecnologia Mikoshi, onde a gente vai colocar o Kaku. O Kaku não, desculpa. A gente vai se conectar pra que a Alt possa me separar do Johnny Silverhand. Agora a gente está conectado no Mikoshi, vamos descer aqui nessa água gelada e esperar. A Alt fazer o voodoo dela. Vamos ver o que ela consegue. E só lembrando, tá pessoal? A partir deste segundo, tudo isso que vocês estão vendo aqui já não é mais o V. O V morreu. Isso é a consciência, o eco da consciência do V. Isso é o Constructor. Acabou. Eu morri no momento em que eu me conectei com a tecnologia Mikoshi. Ou seja, no meu final, no caminho que eu trilhei, na forma que eu segui o meu jogo, eu morri. Eu não sei se vocês já ouviram falar disso, mas dizem que no minuto final, no segundo final, em que você está pra morrer, alguns momentos específicos da sua vida, alguns momentos importantes voltam como se fosse um filme e passam na frente de seus olhos. Vamos lá, então, você e eu. Vamos lá, então, vamos lá. Para levar você para uma pergunta exagerada. Oh, não se perguntar o que é isso. Vamos lá e fazer nossa visita. Oi, Johnny. Agora vem as famosas palavras finais e despedidas. Aqueles momentos em que você tem conversas extremamente importantes. Quero que você tem conversas com o Alt. Quero que você tem conversas com o Alt. Quero que você tem conversas com o Alt. O Alt já nos despediu. Uma vez que você se despediu a Mikoshi, ela se despediu com o Soulkiller. Se você tem conversas com o Alt. O Alt já nos despediu. Quero que você tem conversas com o Soulkiller. Quero que você tem conversas com o Solkiller. Quero que é o próximo? Eu estou atualmente verificando o Chexon. E eliminando errores de engram. E eliminando errores de engram no processo. Espera. Você quer dizer... Eu... Eu... Eu sou uma construção? Ela quer dizer que você seguiu em meus passos. Um passo a passo a passo. Um passo a passo a passo para copiar você para o Gox. Você também ainda planejará a Mikoshi? Hum-hum. Tem que cair. O que é que todo mundo se despediu lá? Eu vou libertá-los. Pegá-los comigo. Fechá-los. Você vai cobrá-los como tantos corpos de código. Faz-los parte de você. Como se eles pudessem esperar algo melhor. Vamos lá. Espera. 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 Eu quero saber o que o diabo me aconteceu exatamente. Eu apliquei o Soulkiller para separar suas duas psíquias. E criando V's distinto construct. Um protocolo analgésico adicionou qualquer percepção de dor. Eu não consegui eliminar todos os mudanços que fizeram através da incursão de Johnny Data. Mas V's integridade de engram permanece alta. Vocês entenderam o que aconteceu? O constrócto do V é uma mistura do V com Johnny Silverhand. Não é nem o V, entre aspas, puro. É uma mistura dos dois com a maior parte do V. Reparem nessa parte da conversa. Sim. É. 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 absoluto. Veja novamente. Você vai viver por cerca de seis meses. E agora, quando o constrócto do V, voltar com o corpo do V, em seis meses o V morre. Porque o corpo agora acha que... Quem é o dono é o Johnny Silverhand. O corpo é do Johnny. Pertence ao Johnny, né? É o corpo do V, mas pertence ao Johnny. Foda isso, né? Que plot twist Ou eu escolho viver por seis meses Ou eu entrego o corpo pro Johnny Silverhand E fico aí No Deep Space E o Johnny quer que eu fique no corpo Ele quer ficar com a Alt Where's she even gonna take you? Beyond the Black Wall To become part of her Whatever the hell that means Jesus To be a shape or a shadow in a digital afterlife I really think I'd rather die It is freedom from the body's limitations From the base worries of life in the world It is a new perspective on all No You're left with fading memories I'm sharing a bed Head splitting hangovers The sea breeze on my face The sun's heat on my shoulders So take back your life The six months you've got left What's it like Beyond the Black Wall Que merda hein Assuming I don't lose my fucking mind Cara que merda Que merda Nós fizemos tudo isso Os sacrifícios dos aldo e caldos Todo mundo que tentou ajudar Para no final A inteligência artificial misturada Com o eco da Alt Dizer Ou você fica aqui no deep space Atrás da Black Wall Ou Você volta para o corpo Do V E morre em seis meses Que merda A minha cabeça nesse momento do jogo Estava mil por hora Eu não conseguia nem pensar direito Mas é uma promessa de sobrevivência Nós aprendemos como se transformar em data pura Mas um animal ainda está na nosa E seu instinto para sobrevivir A quase não pode ser extinguido Sim Esse instinto é parte de ser humano Mas o mesmo é a desigualdade Não há realmente nenhum outro jeito Como eu disse Johnny pode retornar o corpo E permanecer lá E você vem comigo Eu acho que eu disse Eu não sei Um fim mais feliz Para todo mundo envolvido Aqui? Para pessoas como nós? Não é uma cidade Não é uma pessoa Não é uma pessoa E o direito de fazer uma escolha Você ganhou Deixem coragem Essa corda Liga mais profundamente Fica uma onda Para mais profundidade Do Cyberspace A exigência Que é uma conexão E acai Com o corpo A caminho para o corpo O corpo Após esse corpo acima O espírito Você deveria vir comigo. O que significa para mim exatamente? Vou... se tornar como você? Eu era um netrunner. Eu entendi como sobreviver. Eu não posso falar para você. Além da escravação do Blackwall, o perigo não é um santuário. Mas é melhor ser um espírito livre que ser um espírito livre, que ser fechado em um fogo morto. Não faça isso, V. Você está correndo de tudo. Isso vai mudar. Você não será você mais. E você? Já fiz esse primeiro passo um tempo atrás. Eu vou ter um caminho mais fácil. Olha que foda. O Johnny quer que a gente volte para o corpo. E a Alt quer que a gente vá com ela. E agora eu tenho que decidir se eu vou voltar para ter 6 meses de vida ou se eu vou entregar o corpo para o Johnny Silverhand. E não é uma decisão fácil. Muita coisa estava passando na minha cabeça nesse momento. Muita coisa. Eu não sabia o que escolher. O que decidir. Mas eu sabia que minha escolha tinha que ser consciente. E eu tive que levar muita coisa em conta. Tanto meu relacionamento com as pessoas que ficaram para trás e que me ajudaram. Quanto meu relacionamento com o Johnny Silverhand. e o futuro da minha existência. Porque eu já estou morto. O que está aí agora é um constrócto que é um eco do que eu fui misturado com um pouco do Johnny Silverhand. Eu já morri. A minha vida já acabou. O que eu tenho que decidir agora é o que esse novo eu, entre aspas, digital, que não sou eu, vai fazer. Qual é o futuro deste novo... Sei lá. Eu não posso nem chamar de ser desta coisa. Eu não tenho nada para voltar, Johnny. Não é assim para você. Alt. Take-me. I'm going with you. Turn your back on the problem again? Eu decidi que a minha jornada tinha terminado. Não tinha mais nada para eu fazer. Mas o Johnny Silverhand, ele teve a jornada dele impedida. Ele não se sacrificou um Soul Killer voluntariamente. Ele foi levado lá pelo Saburo Arazaka. Eu não. Eu me sacrifiquei conscientemente porque eu queria me separar do Johnny. Então eu dei ao Johnny uma segunda chance. Ao Johnny não. Ao Constrócto do Johnny. O Johnny também já morreu há muito tempo. Eu me surpreendi com a minha escolha, mas ela foi consciente. Não era o final que eu queria. Mas foi um final consciente. Foi uma escolha consciente. E o Johnny está me pressionando. Ele está me provocando porque ele quer que eu volte. E veja. Eu decidi que o Johnny ia voltar. Mas eu ainda tenho uma chance antes de chegar na luz. Ali. Eu sou um grande. Eu sou um grande. Mas você é um grande. Você é um grande. Não mudou muito tempo desde que nos encontramos. Eu estou muito cansado, Johnny. Eu só quero começar de novo. Mesmo se eu não sei o que isso significa. Eu melhoria ser bom para você também. Eu vou ver você também, Johnny. E aí, a despedida. E o Johnny tentou de tudo. Todas as provocações. Para que eu voltasse. Mas eu tomei minha decisão. E o que vem depois. Aí, talvez. O que vem depois. O epílogo. Eu vou deixar para um quarto vídeo. Eu não ia fazer isso. Eu ia fazer tudo agora. Mas eu vou deixar para um quarto vídeo. Porque o epílogo também é bastante interessante. Foi absurdamente surpreendente. A minha decisão para mim mesmo. E a forma como as coisas se desenrolaram. Nesse final de Cyberpunk 2077. Mas o epílogo. Eu vou deixar para vocês. No próximo vídeo. Valeu pessoal. Abração. Deus abençoe. E até a próxima. Tchau. Tchau.